O continente escuro é o maior mistério de Hunter x Hunter, os perigos que lá habitam tornam a sobrevivência da humanidade algo abaixo de qualquer perspectiva aceitável, mas e se um poder único pudesse mudar a maré a favor da humanidade? O poder real de Jim Freaks, e sabia que uma amostra dele já foi dado? Ou você acha que a Ilha da Ganância é apenas um jogo comum? Quer saber o real potencial de Jim Freaks e o verdadeiro objetivo da Ilha da Ganância? Então se liga o que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, aquele ato de Hunter x Hunter faz a gente ficar ansioso pelo próximo lançamento mas enquanto não sai, vamos cavucar algumas coisas, eu mesmo voltei pra reassistir a série Cheguei no arco da Ilha da Ganância e acabei tendo alguns estalos aqui interessantes que explicam qual o objetivo desse lugar porque Jim Freaks criou isso com 11 pessoas e aliás, tem dicas do poder do Jim Freaks aqui? Tem sim, assiste até o final desse vídeo porque tá muito legal, vai explodir a sua mente Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever Se você já é caçador nível 87 estrelas, só que não abandona o vídeo, deixa o like E agora com vocês tudo sobre os poderes de Jim Freaks Então vamos lá meus amigos, Grid Island ou a Ilha da Ganância Em termos de construção de mundo, é incrível É bem comum entre nós, fãs, acharmos pessoas que consideram esse a melhor parte da história de Hunter x Hunter Porque aqui o arco se expande tanto em Nen, não apenas através do treinamento de técnicas avançadas de Gon e Iquirua Mas também através do sistema de cartas e do jogo em si Empurrando os limites de Nen, além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado Fazendo este arco em si incrível em termos de construção de mundo Porque ele agrega muito mais valor a fantasia de Hunter x Hunter Um dos pontos centrais é que esta ilha foi construída por 11 pessoas Talvez vocês não saibam ou não tenham notado Mas Grid Island é uma abreviação dos nomes dos seus criadores Sabemos quem são os Grid, Jim, Hazor, Helena, Eta e Doom Enquanto em Island temos apenas o Lista, um Game Master que representa a letra L E o Wii presume-se ser Icchomp, um caçador de hackers Os outros 4 criadores permanecem misteriosos E isto pode ser devido a um plot maior Afinal tem um N perdido aí no meio que pode ser de Netero Mas antes de entrarmos na ilha Ficamos sabendo que Jim Freaks já sabia que seu filho Gon participaria E instruiu os designers do jogo a não pegar leve com ele Vimos em primeira mão ele configurar Hazor como um obstáculo a ser superado Para se concluir o jogo E pois bem, resolvi revisitar esse arco e revendo ele Percebi que a Ilha da Ganança parecia uma base para algo maior Como uma parte apenas de um enorme quebra-cabeça Ou uma fonte de muito mais material que ainda não aconteceu na história E então um estalo surgiu na minha mente Grid Island foi planejado para ser um dispositivo de enredo Para o continente escuro E inclusive tem dicas do potencial de Jim Freaks lá Vamos lá galera Sabemos que a taxa de sobrevivência dos humanos no continente escuro É de apenas 0,04 ou 4 centésimos O que significa que todo mundo que for pra lá Vai morrer ou acabar sendo consumido pela loucura, doença Ou qualquer outra entidade sinistra do local Se tivéssemos que resumir o que torna o continente Um desafio tão grande para os humanos de Hunter x Hunter Seria isso Praticamente ninguém sobrevive E aqueles que sobrevivem sofrem de transtornos pós-traumáticos Então existe alguma coisa que poderia ajudar exponencialmente a taxa de sucesso das expedições? Algo que já foi introduzido dentro da série? Sim, existe A carta respiração de anjo de Grid Island é uma ótima opção Ela cura uma pessoa de todas as feridas e doenças E restaura a sua saúde à perfeição Com esta carta sendo bem conhecida até porque nunca jogou o jogo E sendo uma carta tão disputada dentro da ilha Não podemos deixar de nos perguntar se essa habilidade em algum momento Foi mais do que apenas uma carta dentro de um jogo Sabemos que a Ilha da Ganância é um labirinto elaborado De diversas habilidades nem e tecnologias interagindo umas com as outras Mas e se a respiração de anjo for um protótipo de uma poderosa habilidade de cura Destinada a ser utilizada lá no continente escuro? E se o mesmo sistema pudesse ser aplicado apenas para usar o sopro do anjo Ou quem sabe uma variação dele para manter as pessoas vivas Ou torná-las fortes o suficiente para curar doenças mentais Que serão causadas pelos traumas da viagem A taxa de sucesso da expedição aumentaria exponencialmente somente com essa carta Além do que A respiração do anjo não é a única carta que se encaixa em ser útil para o continente escuro Eu posso citar várias para vocês Vestígio A localização atual de um jogador alvo sempre vai estar disponível o tempo todo Agora ninguém nunca vai desaparecer Você sempre vai saber exatamente onde as partes do seu grupo estão Benção do governante O interessante sobre o cartão 000 é que ele afirma que os seus residentes viverão de acordo com quaisquer leis e comandos que você emitir Não sabemos até que ponto essas leis e comandos podem manipular a realidade Mas se o governante puder realmente mudar a forma como os moradores de um lugar podem viver e morrer em um terreno lá do continente escuro O governante poderia fazer leis e comandos institucionais que ajudariam muito a expedição a enfrentar certas calamidades locais do continente A sala de reciclagem Coloque algo quebrado nesta sala e ele será consertado como novo em 24 horas Encontrou um artefato lendário quebrado no continente escuro? Coloque ele ali dentro para restaurá-lo TV hipotética Essa carta é maravilhosa Ela mostra um documentário de 30 horas de todas as diferentes possibilidades Bem estilo Doutor Estranho Imagine como isso seria útil se você enfrentasse uma nova calamidade da qual nunca foi catalogada Retorno Origem As coisas estão ficando muito difíceis ali no continente Apenas se teletransporte Contato Comunicação é sempre importante Encontrar formas mais fáceis de fazê-lo É como conseguimos inclusive criar civilizações mais elaboradas e complexas É crucial que esse sistema nem também tenha uma maneira de seus membros conseguirem falarem uns com os outros Essas galera são só algumas das cartas Então deveria ser óbvio agora que o continente escuro ele é um lugar muito perigoso A esse ponto o que eu disse pode até ser um eufemismo Mas parece quase bobo entrar e lutar contra tudo lá Especialmente as ameaças que são quase divindades lovecraftianas e impossíveis de se derrotar com força Então com tudo isso em mente Você realmente acredita que o Jim Freaks fez a ilha da ganância apenas para o Goon? Jim tem sonhado em explorar o continente há muito tempo E criar Grid Island como um projeto para tornar as expedições ao continente escuro mais bem sucedidas Faz muito sentido Jim também está a caminho do continente agora ou próximo a ele A razão pela qual ele pode ter sido convidado Além de ser obviamente um dos caçadores mais fortes vivos Seria para fornecer todas as suas habilidades e tecnologias da ilha da ganância Inclusive temos uma dica muito preciosa que talvez as cartas da ilha sejam sim oriundos dos poderes de Jim Freaks Porque durante a eleição do novo presidente na reunião dos zodíacos Temos isso O Jim não vai na reunião e manda um panda no lugar Apesar de engraçada essa cena É misteriosa porque isso aqui é uma carta da ilha da ganância galera Essa é a donzela panda Uma espécie em extinção muito organizada Que adora cozinhar E cada um tem um hobby como costura ou jardinagem E pasmem Eles são excelentes em cuidar de crianças humanas Exatas a parte Sabemos que um vencedor pode tirar cartas da ilha da ganância E de todas as cartas O Jim ele tiraria um panda para ir em reuniões e cuidar do Goon? É bem possível Mas também quer dizer algumas coisas a mais Que talvez ele tenha acesso a todos os cartões quando quiser Ou ele pode usar esses poderes livremente Então Jim preparar o terreno para o continente escuro apenas se encaixa tematicamente Se há algo que o narrador falou longamente sobre alguma coisa na série É que a humanidade é a criatura mais perigosa que existe Deixar o continente escuro ser a única coisa que a humanidade não pode vencer Não cabe nessa mensagem Ter a humanidade conquistando exatamente como eles fizeram com a rosa do pobre homem Apenas tematicamente também faz sentido Sim, o continente escuro é assustador Mas nunca duvide do potencial evolutivo da humanidade E o Togashi ele adora experimentar tons temáticos E fazer algo tão leve quanto Greedy Eyes De ser um projeto para que os expedicionários possam sobreviver no continente escuro Seria um caminho muito legal Existem muitas teorias inclusive sobre como o Gon vai voltar a série E a sua associação com a Ilha da Ganância é uma delas Além de seu pai ser o criador, ele também foi o vencedor do jogo e está familiarizado com o sistema Se o propósito de Jin era treinar seu filho para o continente escuro Apresentaríamos mais caminhos aqui para o Gon voltar naturalmente à história Mas ainda Gon e Ilha da Ganância se tornaria um paralelo perfeito para Jin e o continente escuro Ambos entram com o propósito de conquistá-la Por curiosidade e laços familiares Ambos lutarão Mas ambos prevalecerão Seria o formato definitivo de tal pai, tal filho E olha que coisa legal, o Jin projetou a Ilha da Ganância como uma paródia de como seria o continente escuro do ponto de vista de combate Um dos principais pontos da Ilha da Ganância e do continente escuro É que você normalmente não sabe quais as habilidades do seu oponente E se sabe, seu conhecimento é muito limitado Gon ser capaz de superar Gentro, uma calamidade indireta ali na Ilha da Ganância E Razor, uma pretendida para derrotar a Ilha Seria usado como exemplo perfeito de como o continente escuro pode ser superado Jogando com os pontos fortes de todos e sendo inteligente com o que você tem Isto também explica porque atualmente Jin está bastante obcecado em ter aliados por perto Apesar de ser principalmente um lobo solitário Acho totalmente plausível o Jin ter feito a Ilha da Ganância para que o Gon ficasse mais forte E também para a humanidade estabelecer protocolos de exploração mais seguros para o continente escuro Poderíamos até dizer que Jin criou este campo de treinamento específico para Gon Para que ele pudesse praticar o pensamento como um explorador futuramente para o continente escuro Já temos um precedente estabelecido aqui para os membros da família Freaks Herdarem o conhecimento sobre o continente escuro dos seus ancestrais Jin utiliza os pergaminhos obtidos na jornada de Don Freaks para se preparar para a sua própria expedição E até teoriza que a segunda parte desses pergaminhos ainda está sendo escrita nos dias atuais por Don Enquanto ele continua a navegar em direção ao desconhecido No encontro lindamente elaborado ali no topo da árvore do mundo Eu tenho a sensação de que o Jin se sentiu bem motivado a fazer uma jornada extraordinária Não apenas para que ele pudesse ver algo que não estava à sua frente como ele mesmo diz Mas também para encontrar seu familiar há muito perdido Me deu arrepios quando eu percebi que esta é exatamente a mesma motivação que Jin deu a Gon ao partir Então seria muito legal o Jin agora perseguindo o próprio Don Freaks assim como Gon fez com ele Uma outra coisa também é que Jin pode estar se preparando para a possibilidade de que algo no continente escuro mate ele Ou impeça ele de partir ou que ele não queira voltar Mas se Gon tiver a motivação mais uma vez de ir procurá-lo Então Jin teria a chance de ter suas próprias descobertas devolvidas ao continente humano Para as ilhas que compõem o mundo caçador que conhecemos Jin então cria uma jornada construindo algo para levar ele e a humanidade adiante E a Ilha da Ganância é uma pequena amostra de todo o seu potencial Muito legal né galera Será que o Jin ele levou a carta do Panda para cuidar do Gon? Ou será que é um poder inerente dele? Ele pode invocar ali a Panda para cuidar de crianças humanas Aquilo ali é uma amostra sem dúvidas do seu poder E as cartas estão conectadas ao Jin Se ele levou essa carta da Ilha não sabemos Mas imaginem se ele puder utilizar todos os poderes de cada uma daquelas cartas Se for ele o criador meus amigos se segurem E Grid Island pode ter sido montado como um campo de treinamento Eles estão coletando todos os dados dos caçadores que entraram e tentaram vencer o jogo Para ser usado isso no continente escuro Também preparou o Gon caso ele queira voltar a sua jornada de perseguir o seu pai Jin atualmente persegue o seu ancestral assim como o Gon fez Simplesmente incrível É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou faz o que? Deixa um likezão hein Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau